Fala pessoal, Andrei aqui, beleza? E hoje um vídeo bem especial pra vocês, cara. Foi indicado lá pelo Chris Lu, pelo Isaac, pelo Ghost Punk e diversas outras pessoas que são algumas falas do Lula, galera, que elas estão ficando um pouco... estão começando a chamar um pouco a atenção. A gente já tá com... até mesmo a grande mídia, galera, tá começando a ficar em dúvida será que era o Bolsonaro mesmo que falava essa quantidade de besteira? Ou será que o Lula tá competindo? Será que agora tá fazendo speedrun pra passar o Bolsonaro na quantidade de besteiras que estão sendo faladas? A gente vai descobrir no vídeo de hoje, cara, porque tem muita coisa errada nas falas do Lula. Vocês vão ver não apenas fotos, mas também pequenos vídeos, né, cara, pra vocês degustarem também um pouco o que é colocar um ex-presidiário na presidência do Brasil. Mas antes, o anúncio aí da GVG Mall. Fala, pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara, a maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá, pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá, no comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo. Basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois, basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI. Já vai abrir essa tela de ativação do Windows. Cola a tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo, então pode levar fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado, GVG Mall, por patrocinar este vídeo. Então vamos ver aqui, cara. Lula, mulher sem profissão corre o risco de ser agredida por marido. Essa frase foi de hoje, se eu não me engano, dia 4 do 8 de 2024, eu tô louco pra ver amanhã a Miriam Leitão e a grande mídia falando, não, veja bem, entenda o contexto, né? Pera aí, pessoal, pera aí. Quando Bolsonaro falava qualquer coisa, não importava o contexto, mas quando Lula fala, o contexto tem que ser analisado, não é mesmo? Então, olha só, cara, isso aqui eu acho uma merda, né? Uma mulher sem profissão é uma coisa que eu realmente vejo que é um problema mesmo, cara, porque uma mulher sem uma profissão, uma mulher sem um ganha-pão, eu particularmente sinto que é uma mulher que vai ser muito mais facilmente ficar 100% submetida ao marido. Isso eu vejo como um problema. Eu vejo que mulheres realmente teriam que ter uma profissão, né? E teriam que ter esse tipo de... Pra não ficar submetidas, né, cara? Eu vejo que tem pessoas até próximas de mim, onde a mulher não trabalha, uma mulher não trabalha, ela apenas cuida dos filhos, e o homem começa a pisar muito na mulher, começa a maltratar a mulher, e como ela não tem escolha, ela acaba levando isso como uma coisa normal. Eu vejo isso como um problema grande, tá? Mas vamos continuar aqui. Mulher sem profissão vai ser agredida pelo marido se não tomar cuidado, diz Lula. Olha essa cotovelada na teta democrática, não é mesmo? E aqui nós temos após criticar mentiras de opositor, Lula diz que transposição do Rio São Francisco pode ser visto da Lua. Presidente participa dessa sexta-feira, dia 2, de série de anúncios governamentais no Ceará. Aí tomou uma notinha aqui, né, o presidente Lula erra ao afirmar que é possível ver as obras de transposição do Rio São Francisco da Lua, assim como também não há como ver a grande muralha da China do nosso satélite natural, muito menos do espaço, né? Cara, assim, sinceramente, eu vejo que o Lula, quando ele vai a alguma apresentação, quando ele vai a alguma coisa, me parece que ele tá fazendo um show de stand-up comedy. Sinceramente, na cabeça do Lula, eu acho que ele levou alguma batida na cadeia quando ele tava preso, cagando num buraco por mais de 500 dias, eu acho que ele comeu carne de porco crua, tem alguém destruindo o cérebro dele. Me parece que quando ele vai fazer essas apresentações, bota um coletinho da Defesa Civil, ele já bota uma roupinha, ele já vai lá pra fazer um stand-up comedy, cara, porque não tem lógica nenhuma esse tipo de coisa aqui, cara, realmente não tem lógica a gente ter que escutar esse tipo de palhaçada de uma pessoa que não era pra estar fazendo palhaçada, né? E vamos ver aqui, falando em palhaçadas do Lula, nós temos uma thread muito interessante aqui dessa comunidade, que é uma comunidade que eu sempre recomendo aqui pra vocês, que é Como Tanca Obostil, uma comunidade realmente muito boa, né? E aqui nós temos algumas falas do Painho. Algumas falas do Painho. Gostaria muito de ver a Rede Globo, a Miri Leitão e toda a equipe de diversidade, inclusividade da Globo, falando por que o Painho falou esse tipo de coisa. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Eu sei, hoje todos nós cagaríamos sangue por ter escutado a voz do Lula, mas é um preço que eu estou disposto a correr. Então vamos embora. Quando meu filho tem 4 anos que ele chora, o que eu faço pra ele? Eu dou logo um tablet pra ele, tô aqui pra você brincar. Aí me ensino logo um joguinho. Não tem jogo, não tem game falando de amor. Não tem game falando de educação. Gamely. Vocês estão ligados que o Lula sabe que é game. Só que ele fala gamely. Quando tu usa esse tipo de estratégia, e eu uso esse tipo de estratégia também. Então quando... Isso aqui é uma estratégia padrão, cara. Tu erra o nome da pessoa por querer. Pra descredibilizar aquela pessoa. Vai por mim, eu faço isso também. Mas olha aqui. É game ensinando a molecada a matar. E cada vez muito mais morto do que na Segunda Guerra Mundial. E você tá entendendo que o Lula, ele tava numa linha de raciocínio até interessante. Tipo, o game, ele pode ajudar as pessoas a potencializar algum tipo de violência, algo do tipo. Eu não concordo com isso. Mas ele tava numa linha de raciocínio. Até que no final ele fala assim, não, porque o game lhes mata mais que a Segunda Guerra Mundial. Palhaçada, besteira, idiotização completa de um orangotango com sanguíneo. Agora vamos pro próximo. Vamos ver o próximo aqui, olha só. Eu não sei se vocês sabem, mas no caso do Brasil, aquela menina que trabalha de moto, trabalha de bicicleta, às vezes eles não tem banheiro pra ir. Às vezes eles trabalham de fraldão, porque não tem banheiro pra ir. É inimaginável que nesse mundo todo digitalizado, todo moderno, o ser humano seja tratado ainda como se fosse escolha. Como se não fosse que não merecesse respeito? Ah, e sabe como que o Lula vai fazer o pessoal do Uber e do iFood aí, o pessoal do iFood ter mais, como é que ele fala ali? Não merecesse respeito, né? Fosse tratado como uma escória. Sabe como é que o Lula vai fazer esse pessoal parar de ser tratado como uma escória, roubando 27.5% desse bando de filho da puta? Tudo esses motoboys, esses entregadores, tudo vão se fuder agora. Faz o L, bando de filho da puta, porque eu lembro, eu lembro quando teve uma passeata a favor do L e tinha dezenas de milhares de motoboys e Ubers e coisarada lá em São Paulo. Agora eu quero que o Lula coloque, o Lula tá colocando mais de 27.5% no meu rabo, eu quero que coloque no rabo de vocês também. Tá? Então, um grande abraço pros motoboys, pros Uber, pros iFood aí, que vão tudo tomar no cu e não adianta vir agora com Bolsonaro, com Fora Lula, com não sei o que lá. Vão tudo se fuder. Nós estamos tudo no mesmo avião e esse avião tá indo de bico pro chão, tá? Então, vambora aqui, ó. E nós já começamos a reconstruir 186 milhões de casas que nós encontramos paralisadas. Como, cara, como que isso aqui pode ser? Pessoal, nós temos 203 milhões de pessoas no Brasil. O Brasil inteiro, o Brasil inteiro, se nós pegássemos todas as casas, todos os apartamentos, todas as moradias, o Brasil inteiro não tem 186 milhões de casas. Pessoal, o Brasil não tem 180 milhões de casas no Brasil inteiro. Não existe. Não existe. E olha o que esse orangotango fala. E nós já começamos a reconstruir 186 milhões de casas que nós encontramos paralisadas. E o pobre, escuta, isso o pobre não sabe a diferença de... Eu entendi. O Lula, ele não sabe a diferença de mil pra milhão. Ele não sabe. Se tu falar assim, esse carro custou 2 milhão, é 2 mil. Ele não sabe a diferença de mil pra milhão. Cara, 186 milhões de casas. E nós já começamos a reconstruir 186 milhões de casas que nós encontramos paralisadas. Vai ter mais casas do que o pessoal no Brasil. Se ele construiu 186 milhões de casas, pessoal, 186 milhões de casas. Faz vezes 100 mil aí. Vezes 50 mil, aquelas casinhas que é só um quadradinho. Cara, não dá, cara. Vamos ter mais, vamos ter mais, ó. É uma homenagem a quase 12 milhões e 300 mil crianças que morreram na faixa de Gaza em Israel, bombardeada numa guerra insa... É uma homenagem... Olha, olha, olha... Olha o que que se... Olha o que que se... Macaco. Olha o que que vocês colocaram no poder. Olha o que vocês colocaram no poder. Quantas crianças morreram na faixa de Gaza, Lula? Vai de novo, produção. Há quase 12 milhões... E tá escrito num papel. Ele não tirou do cu dele. Tá escrito num papel. Ele olhou num papel. Ele olhou num papel. É por isso que ele gasta um milhão de reais por dia no... no cartão corporativo porque ele acha que um milhão é mil. Entendeu? Cara, população total da Palestina, 5 milhões de pessoas. A população total da Palestina tem 5 milhões. Mas de alguma forma morreu 12 milhões e 300 mil crianças. Se fosse Bolsonaro falando isso aí, cara, ia vir o chefe de diversidade do G1. Ia vir estudiosos. Ia vir professores de política, de matemática. de história. O Castanhari ia fazer uma retrospectiva. O Felipe Neto, todo mundo ia se unir a formar um megazord e ia formar o maior cocô gigante do mundo, cara. Dá uma olhada aqui. Dos 700 milhões de brasileiros que morreram da Covid, 300 milhões morreram por culpa de um governo negacionista que não tem a menor sensibilidade. Vocês notaram? Vocês notaram que mil é milhão pra ele? Mil é milhão? Vocês notaram? 700 milhões. 700 mil. Olha isso, cara. Dos 700 milhões de brasileiros que morreram da Covid, 300 milhões morreram por culpa de um governo negacionista que não tem a menor sensibilidade. o mercado não tem pena das pessoas que... Será que o mercado não tem pena das pessoas que patam fome? Será que o mercado não tem pena de 735 milhões de pessoas que não tem o que comer? O mercado não tem pena das 735 milhões de pessoas que não tem o que comer. Pessoal, o Brasil tem 200 milhões de habitantes 203 milhões de habitantes Segundo os dados do gov.br Mas de alguma forma Tem 700 milhões de pessoas Passando fome no Brasil Foi vocês que colocaram esse cara no poder Não fui eu não, tá? Não fui eu não, eu fiz Eu fiquei anos fazendo vídeo aqui no canal Alertando vocês, não fui eu que coloquei Esse peso eu não carrego Esse peso eu não carrego Falando mal do Brasil, gente Eu sei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente Esse é clássico, esse é velho Era bonito a gente viajar o mundo e falar No Brasil tem 30 milhões de crianças de rua No Brasil tem 30 milhões A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos Era tudo clandestino, mas a gente tinha citado números Sabe? E ele continua, esse vídeo tem mais de 20 anos, né? E ele continua exatamente assim Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha Mas a gente ia citando números Eu não esqueço nunca, eu tava debatendo Eu, o Roberto Marinho E o Jaime Lerner em Paris Mas eu tava dizendo Porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses Quando eu terminei de falar O Jaime Lerner falou assim pra mim Ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula É muita gente Isso aí Você tá entendendo que pro Lula Isso é uma política, irmão Pro Lula Isso é uma política Tu chega ali e tu fala milhão Tu fala bilhão Tu fala trilhão Então o Bostileiro Médio Pessoal 40% da população brasileira Não tem saneamento básico em casa Eu pergunto do fundo do meu coração agora pra vocês Qual a porcentagem da população brasileira Que não sabe nem como um sistema reprodutor funciona? Diz pra mim Qual a porcentagem da população brasileira hoje Que não faz ideia de como que funciona um sistema reprodutor? 30? 40? 50% talvez da população brasileira? Você tá entendendo? E aí quando o Lula vem Joga números aleatórios Fala coisas aleatórias O pobre bate palma Igual um macaco adestrado que eles são Esse é o pai da mentira E esse é o cara Que botou amigo dele pra cuidar dos dados do IBGE É um cara que está Deixando a economia do Brasil No pior momento Pior do que a própria pandemia Sim, as contas públicas estão piores do que a própria pandemia Nós estamos com recordes de queimadas na Amazônia Nós estamos com Com todos os índices Todos os índices Piores nesse exato momento Do que nós estávamos durante uma pandemia Durante uma crise sanitária Porque durante a crise sanitária E preciso deixar muito claro isso Durante a crise sanitária Bolsonaro pegou dinheiro Do governo E distribuiu pra população Foi a maior distribuição de renda da história do país Dando 600 pila pra todo mundo Pra ficar em casa E a economia a gente vê depois Lula Claro, isso arrebentou com as contas públicas Quando Bolsonaro fez isso Mas logo Se recuperou E entregou o governo Com dinheiro em caixa Lula está Com um déficit maior Do que quando estava Bolsonaro E tu está recebendo Teus 600 pila por mês aí Ou tu está desempregado E a inflação Está comendo O teu valor aí Real é a segunda moeda Que mais se valoriza Em 2022 Veja o ranking E agora em 2024 Real é a moeda Que mais desvaloriza No ano E impacta Sentindo a inflação Faz o L Valeu Facada no Buxo Então me desculpa Quando vocês vêm aqui no canal Falar que ambos eram iguais Ambos eram iguais Me desculpa Se todo mundo que comenta Que ambos eram iguais Leva um bug no meu canal Me desculpa Mas o meu canal Não é uma democracia Grande abraço E até mais